Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante, nesta hora por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, a nossa interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Amado irmão, amada irmã, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nossa salvação. Quem nele não crer, perecerá, morrerá, não terá a vida eterna. Portanto, somos chamados a cultivar como preciosidade na nossa vida a fé. Tudo é importante, tudo é necessário, mas a fé é a nossa grande preciosidade. Porque ela nos abre como filhos e filhas para a vivência da nossa condição no relacionamento profundo com Deus. Por isso, Cristo constrói esta ponte para o coração de cada um de nós. E Deus, o Pai, na sua misericórdia, nos dá o que tem de mais precioso, o Filho, para nos salvar. Para que nós possamos ter em nós a conduta necessária pela força da sua graça redentora, de modo a realizar nossa ação, nossa vida, nosso dia a dia na luz de Cristo. Ele é a nossa luz. É luz, não apenas como uma iluminação qualquer. Ele é a nossa luz, enquanto é para nós o parâmetro do caminho de nossa vida. Por isso, amados e amadas de Deus, precisamos qualificar a nossa conduta. Como cristãos, nós somos chamados, olhando a sociedade, a compreender que a nossa conduta é determinante nos rumos da sociedade, individualmente, comunitariamente, social e politicamente. Por isso, precisamos compreender a beleza deste gesto amoroso de nosso Deus. Num dos seus sermões, São Leão Magno diz, para que nós compreendamos com profundidade, a natureza humana, a nossa natureza, foi assumida tão intimamente pelo Filho de Deus, que o único e mesmo Cristo está, não apenas neste homem primogênito de toda criatura, mas também em todos os seus santos. E como a cabeça não pode separar-se dos membros, também os membros não podem separar-se da cabeça. Tudo quanto o Filho de Deus fez e ensinou para a reconciliação do mundo, podemos saber, não apenas pela história do passado, mas experimentando na eficácia do que Ele realiza no presente. É Ele, Cristo, que tendo nascido da Virgem Mãe, pelo poder do Espírito Santo, por ação do mesmo Espírito, fecunda a nós, a nossa igreja, a fim de gerar, pelo nascimento batismal, uma inumerável multidão de filhos de Deus. É deles que se diz, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. É nele, meu irmão, minha irmã, que foi abençoada a descendência de Abraão por meio da adoção filial de todos os povos do mundo. E o Santo Patriarca torna-se Pai das nações, quando pela fé e não pela carne, lhe nascemos filhos da promessa. É Ele, Cristo, que sem excluir povo algum, reúne em um só rebanho as santas ovelhas de todas as nações que existem debaixo do céu. É Ele que une a sua paixão, não apenas a gloriosa fortaleza dos mártires, mas também a fé de todos aqueles que renasceram nas águas batismais. É nisto que consiste celebrar dignamente a Páscoa do Senhor, com os ázimos da sinceridade e da verdade, rejeitando o fermento da malícia, buscando ser nova criatura que se inebria e se alimenta do próprio Senhor. Seja esse o nosso caminho neste tempo e nesta vivência pascal. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém. Amém.